E a moranguinho de vocês que hoje vai fazer o que? Vou cortar meu lindo cabelão Sim, morangos, decidi que vou cortar porque faz muito tempo que eu tô com o cabelo assim, longo e eu quero mudar, quero ficar bem bonita com o cabelo novo, né? O ano já vai acabar também e eu quero entrar o outro ano de 2024 com o cabelo curtinho, diferente Enfim, eu vou cortar, morangos, vou cortar É sério, hoje eu vou cortar meu cabelo mesmo Vou deixar ele bem curtinho Eu não sei até onde eu vou cortar Eu acho que eu vou cortar mais ou menos aqui E sim, eu vou cortar em casa Por quê? Eu não gosto de cortar meu cabelo em salão Não gosto porque sempre que antes eu mandava cortar meu cabelo no salão eles cortavam muito mais do que eu queria Então eu vou cortar em casa do jeitinho que eu quero Curto E é isso, morangos, vamos lá Ai, morangos, eu tô ansiosa, sério Não sei se eu vou ficar bonita com o cabelo curto Será que eu fico bonita? Será, morangos? Não sei, mas vamos ver Ó, primeiro eu vou mostrar pra vocês como que meu cabelo tá O tamanho dele Ó, ele tá assim Tão vendo? Eu lavei ele hoje, por isso que ele tá assim, bem soltinho E agora eu vou virar de costas pra vocês verem melhor como que ele fica virado pra trás Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas Ó, tá vendo, morangos? Ele tá bem grande mesmo Faz uns 5 anos que eu não corto esse cabelo Mas chegou o dia de cortar ele, né, morangos? Chegou o dia Chegou Ó, tá vendo? Ele tá assim, virado de costas Eu gosto de dançar funk, ó Fica bem bonito com o cabelão assim, dançando funk, ó Mas eu não vou dançar mais funk com o cabelão Vou dançar funk agora com o cabelo curtinho Tá, morangos, vou pegar a tesoura Vamos lá Temos aqui duas opções de tesoura Tem essa daqui que é maior Eu acho que essa daqui vai cortar melhor, né? Como meu cabelo é bem grandão Eu acho que essa vai ser melhor Mas também tem essa daqui que ela é bem afiada, viu? Ela corta muito Mas ela é pequenininha, né? Essa daqui seria mais pra cortar a franja Mas não sei Uso qual, morangos? Deixa eu ver O escolhido foi você Não, mas eu quero você Porque essa daqui vai ser melhor Então eu vou pegar essa tesoura aqui Essa daqui eu vou usar só pra fazer uns ajustezinhos E eu vou cortar aqui no meu quarto mesmo, morangos Porque a luz tá melhor E eu vou ver melhor, né? Então vamos começar Vou dividir meu cabelo Em duas partes Pronto Vou dividir ele assim Vou cortar primeiro esse lado aqui Eu acho que tem que amarrar pra cortar, né? Fica melhor Deixa eu pegar uma coisa aqui pra amarrar Vou amarrar aqui pra poder ficar melhor na hora de cortar, né? Cortar logo tudo de uma vez Imagina se eu corto só metade do meu cabelo Só um lado E depois me arrependo Aí eu vou ficar com um lado do cabelo curto E um lado do cabelo gigantesco Deixa eu respirar três vezes porque chegou a hora de cortar Meu cabelão de morango Tá, vou cortar, morangos Três, dois, um, e... É agora, morangos É agora, morangos Três, dois, um, e... Pronto, morangos Cortei um lado já do meu cabelo Olha Ficou bem curtinho Mas ficou do jeito que eu queria Agora bora pro outro lado do cabelo Vou amarrar aqui Ai, morangos Eu achei que ficou bonito até Não ficou torto, tá vendo? Ó, ficou certinho Eu achei que ia ficar muito torto, né? Porque eu não sei cortar cabelo direito, não Mas não ficou torto Ficou bom Agora vamos pro outro lado Deixa eu ver se tá do mesmo tamanho É, eu acho que tá Vai Três, dois, um, e... Três, dois, um, e... Pronto, morangos Foi os dois lados do meu cabelo Cortei os dois lados Olha isso, morangos Ficou muito curto Acho que eu me arrependi já, morangos Olha isso Ficou muito curto Sério, tá muito curto mesmo, morangos E agora? E agora, morangos O que que eu faço? Eu quero colar meu cabelo de volta E agora, morangos? Eu me arrependi muito E agora, morangos? Que que eu faço? E agora, e agora, e agora? E agora que tava pra dentro Enganei vocês, meus morangos Claro que eu não ia cortar meu cabelo Bom, vocês acham que eu ia cortar mesmo? Assim, em casa? Em casa não Mas eu tô com vontade de cortar no salão Só que eu vim perguntar pros meus morangos Vim aqui perguntar pra vocês Morangos, vocês acham que eu devo cortar meu cabelo? Sim ou não? Coloca aí nos comentários Se tiver muito sim Eu vou amanhã no salão cortar Mas só se tiver muito sim Então se vocês acham que eu devo cortar Coloca sim E se vocês acham que eu não devo cortar Coloca não aí nos comentários Bora, começa a comentar aí que eu quero saber Se tiver muito sim Amanhã eu vou cortar e vou gravar pra vocês E se tiver muito não Eu não vou cortar Vou deixar meus cabelão assim mesmo Tchau